O que você ganha? O que você ganha para a gente? A minha galinha é a dofante O que você acha um galo? Oi? Você acha um galo? Bora lá galera, estamos com o Chicken, a nossa galinha, o nosso galinho Começando mais um jogo épico aqui de Stubble Guys nesse lindo mapa galera, deixa seu like aí Espero que vocês gostem galera, vou esperar vocês irem morrer Eu vou esperar vocês irem abrindo o caminho Esperar vocês irem abrindo o caminho Minha tropa Já pisei na cabeça de vocês Eu não vi o caminho Opa sim Opa sim Tem, nossa que demora, só boot velho Bora lá para o segundo mapa galera, vamos já chegar junto agora Vamos ver quem vai ser campeão nessa Opa sim Oi Aqui eu já vou correndo, já dou o dash Vou o dash Pulo alto Já vou correndo, já pula aqui Já pula aqui, daqui eu já vou lá, pega um pouquinho Ai caramba, o negócio travou Olha só com o botão mano Eu já vou botar o botão mano O jogo lazar não, tô bobo com a caramba Que mano Jogando só com os boots, hein, porque eu perdi. Perdi para os boots, galera. Vou parar de jogar para os boots.